Os produtos na CEASA, Central de Abastecimento Unidade Governador Valadares, apresentam variação nos preços com esse período chuvoso. A caixa de cenoura, por exemplo, era comercializada a R$ 60,00 e agora custa R$ 160,00. A boa notícia foi o ovo, com queda de 20%. Aí, balança. Nos primeiros dias do ano, frutas, legumes e verduras tiveram aumentos surpreendentes se comparado ao mês de dezembro. Foi o que informou a CEASA, Central de Abastecimento em Governador Valadares. A cenoura, que para muita gente é indispensável na salada, foi o produto com maior aumento registrado, de 200%. O produto que roubou a cena agora é a cenoura, é a mercadoria que está mais cara, que mais subiu de preço. Ela saiu em 15 dias, assim, de R$ 60,00 uma caixa para R$ 160,00. Ou seja, três vezes quase mais cara. A alta também foi percebida na batata inglesa, inhame e banana em geral. Mas a elevação do valor dos outros alimentos está relacionada ao tempo. A chuva, quando ela é demais, ela atrapalha. O bom mesmo é a irrigação. Antigamente o pessoal precisava de chuva para produzir. Hoje precisa de irrigação. Então hoje até que quando chove muito, principalmente numa roça de tomate, o produtor gasta muito com agrotóxico para corrigir o que a chuva atrapalhou. Ou seja, a chuva hoje, ela não ajuda tanto quanto antigamente. Hoje o produto precisa mesmo é de irrigação. Já o chuchu, por exemplo, não teve alteração de preço. E para quem gosta de ovo, pode comemorar, porque o produto teve uma queda de 20% na ceasa. Na categoria de frutas, a goiaba está com o preço em conta. Nesta tenda, a sacola do produto era vendida a R$ 25,00. Quem aproveitou para levar para casa foi a dona Margarida. Eu comprei aqui outro dia e gostei do preço e voltei para comprar. Mas é assim, só que vende grande quantidade. Mas como eu consumo muito suco, aí eu vim cá comprar a goiaba para fazer suco. Não compensa comprar na Margarida? Com certeza. Eu congelo ela, pico ela, lavo, pico. E deixo congeladinha no congelador. E só fazer o suco. O aumento no preço dos alimentos deve se manter neste ano. O IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, apontou que a alta acumulada de janeiro a novembro de 2023 foi de quase 5%. Se tudo está caro, é hora de fazer as contas e ficar de olho nos produtos. Preço é demanda, né? É procura e oferta. E no começo do ano, devido ao clima, temperatura, chuva, sol muito quente, aí acontece essa falta de mercadoria. Olha, era 60 a caixa de cenoura. Foi para 160. Lá. 200% de aumento. É, se falta chuva, dá problema. Se vem chuva demais, dá problema. Deixa eu agradecer a turma lá. Mandaram para a gente lá, né? É, pera para entregar o Nicomédia lá. Vocês viram lá? Mamão? Eu chamei para vocês. Vocês não pegaram não, porque vocês não quiseram. Pegou, né, Gabigol? Aí, ó, eu mandei aqui a informação para vocês aqui dentro. Uma caixa cheia de mamão e uma outra caixa cheia de goiaba. É. Obrigado, viu? Quem mandou foi o Romessi? Foi o Romessi, não foi? A da Jandaya? Obrigado, Romessi. Um beijo no coração de vocês aí. Um beijo no coração de vocês.